Também na mesma aeronave, foi levada uma gestante da cidade de Turmalina, em situação de risco, né? Caso os pacientes fossem de ambulância ou outro veículo, seriam necessários, pelo menos aí, três horas de viagem. Aí a turma do SAMU, a turma do Bombeiro. Aplausos aí, Gabigol. Socorro pronto aí, ó. Olha lá. É, o Júnior falou, não, vamos falar só de coisa boa. Aí me agrada, viu, Júnior? Alguém agrada, meu diretor? Tamo junto.